Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Arquivativo, certo galera? E bom galera, o vídeo de hoje tá? Eu não vou ensinar nenhuma estratégia pra vocês, tá? O que é que eu quero falar aqui no vídeo de hoje? Eu quero dizer que a gente tá voltando com o canal, tá? A gente tá muito corrido galera, esses últimos dias, só que a gente faz de tudo pra voltar com o canal com vocês Ensinar as melhores estratégias, passar o conhecimento da gente do mercado de apostas esportivas pra vocês, entendeu? Então assim, a gente tá meio sumido, só que a gente pode voltar aqui e voltar A gente nunca fica parado, tá? Então, se você fica acompanhando aí, eu peço desculpas até pra vocês, tá? As pessoas que me acompanham, entendeu? Então, eu quero fazer de vocês lucrativos Eu quero que vocês cheguem nos comentários dos vídeos aqui e dizem que estão lucrando muito dinheiro galera Tá? Então assim, a gente tá voltando em breve, eu peço que vocês nunca desistam do canal Se inscreve aí, espera vídeo, tá? Porque os vídeos são pra vir todos os dias galera, tá? Então assim, eu tô meio corrido esses dias, tá? Então, é isso aí galera, vocês tenham paciência que os vídeos vão sair, tá? E é isso aí, tá? É, vou trazer as melhores estratégias pra vocês, as melhores dicas que eu tenho, tá? Aqui é o vídeo desse mercado, entendeu? É um mercado muito lucrativo, só que o que acontece? Tem muita gente que não entende isso, tem muita gente que vai se afobando e coisa e tal, entendeu? É, não é um mercado fácil Entendeu? Não é um mercado fácil Quando você traça uma estratégia, um gerenciamento, você consegue ser lucrativo Entendeu? E é isso aí galera, a gente tá voltando em breve com o canal Peço que vocês acompanham aqui E é isso Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Eu peço desculpa pra vocês pela demora pelos vídeos Tamo junto E aí E aí